Bem, eu me organizei mais ou menos para a gente conversar sobre a noção de farmacopornografia e a noção de potência galdende, que, a meu ver, são fundamentais na obra do apreciado e que são também aspectos fundamentais para a compreensão desse momento do tempo, desse momento que nós vivemos, desse momento do mundo. Não é fácil introduzir essas duas noções sem que antes seja feita uma contextualização imensa que, quanto mais obsessiva eu fosse, maior ela seria, porque ela vai começar lá no fortismo. Então, certamente, vai ter algumas grandes lacunas pelas quais já peço perdão. Bem, precisava um filósofo espanhol, é um homem transexual, cuja obra é fundamental para a teoria queer. A teoria queer não tem necessariamente um cânone, mas, se tivesse, o apreciado estaria lá. Pensar numa teoria queer canônica não cai bem, mas, se tivesse um cânone, ele estaria lá. Ele vem de uma tradição filosófica, orientando, foi orientando do Jacques Derrida e da Agnes Reller, também em Caminhos Distintos, vem, o apreciado vem da arquitetura, e seu interesse pela arquitetura marca muito a sua obra. Porque a obra do apreciado, se ela vai pensar gênero, se ela vai pensar corpo, ela vai pensar gênero e corpo a partir de um outro lugar. Gênero e corpo, na obra do apreciado, serão pensados a partir da história, das técnicas e das tecnologias. Para o apreciado, o corpo e tudo aquilo que com ele se conjuga é o resultado de uma tecnologia. O corpo é esse corpo protético que nos transforma, a bem da verdade, em seres híbridos, nem tanto humanos, nem tanto máquinas. um pouco ali influenciado pela discussão do Manifesto Ciborgue, feito pela Dana Hardaway. Esse corpo que... Essa característica tecnoviva que funda o humano e que estaria marcada desde o princípio, por exemplo, eu gosto sempre de ilustrar isso, com aquela cena clássica da Odisseia no Espaço, que estão lá os primatas e o primata pega um pedaço de osso e começa a bater em uma carcaça. Quando ele começa a bater nessa carcaça, ele descobre que o osso pode funcionar como uma extensão do seu próprio braço. De modo que a ideia de um humano como contido pela natureza, tomado aqui a natureza como âmbito dos fenômenos duros, químicos, físicos, biológicos, etc., o humano não seria contido por isso. De modo que, inclusive, o desejo, o sexo, a sexualidade seriam resultados de um conjunto de operações do poder. O primeiro livro do Preciado, que faz um sucesso estrondoso e que inaugura um pouco o estilo do Preciado, que é um estilo que você lê assim, você fala, meu Deus, ele está mandando o Deleuze dar o cu. E aí você fica, caramba, gente, por que ele fez isso com Deleuze? Que é o manifesto contrassexual. O manifesto contrassexual é uma tentativa, é uma operação de imaginação política profunda, em primeiro lugar, em que o Preciado vai pensar e se os corpos não se organizassem a partir disso que nós entendemos como diferença sexual, mas se fossem apenas corpos parlantes, se fossem apenas corpos que falam. E se todos os contratos que organizam o gênero sucumbissem, se não existisse a ideia de namoro, a ideia de casamento, e tudo aquilo que compõe o gênero pudesse ser acessível a qualquer pessoa. A paraferinada de gênero como sendo não marcada é acessível a qualquer pessoa. Nesse exercício político, ele vai fazer uma releitura da nossa história da sexualidade e da nossa história política. quando, por exemplo, o Preciado retoma o nascimento da política ou do Estado moderno, ele vai pensar o nascimento do Estado moderno a partir lá da discussão dos contratualistas, mas percebendo que esse contrato social é, a bem da verdade, um contrato social heterocentrado. Ele é um contrato social heterocentrado da feita em que o conjunto de garantias que este acordo fictício entre as pessoas e o Estado, e essa organização do Estado, visa garantir o futuro, garantir a paz, ou garantir a segurança. Segurança, paz e futuro que se organizam em nome da reprodução. Uma sociedade segura é aquela sociedade em que as pessoas poderiam reproduzir e as gerações futuras estariam, então, garantidas e seguras. de modo que a forma como nós, como se organiza o pensamento político, filosófico e político-filosófico junto é profundamente marcada pela heterossexualidade como locus de enunciação e pela heterossexualidade como tecnologia de gestão das ideias. Ele vai dizer no Manifesto Contrasexual que pouco adianta a gente se opor à sexualidade mainstream, se opor à sexualidade standard, porque as relações de oposição, muito à moda do que vai dizer Deleuze quando discute no badismo, as relações opositivas acabam por reforçar os dois pontos. As relações opositivas, então, fariam com que não se trata de dizer libertem o sexo, mas trata-se de olhar para o sexo tal e como lhe acontece e ver onde é que ele já é livre e ver onde é que há subversões, que as linhas de fuga, que os escapes já se praticam. A ideia de contrassexualidade, nesse caso, está associada, ela decorre de alguma maneira, uma influenciada pela noção de contraprodutividade do Foucault, no sentido de que não se trata de uma relação de libertação com poder ou de oposição em relação ao poder, mas de desvitalizar, de tornar o poder menos poderoso. Eu sempre dou um exemplo, imagine que existem duas festas, na primeira festa dizem vocês não podem entrar, em vez de vocês brigarem com o segurança da festa, vocês criam uma outra festa e todo mundo vai para a festa que vocês criaram e a festa antiga fica vazia. A festa antiga é o poder, desvitalizar o poder ou criar práticas contraprodutivas, é justamente isso, é construir novos territórios significantes e outras zonas em que o prazer e o corpo possam existir de outra maneira. Nesse livro ainda, ele faz uma série de sugestões contrassexuais, que vão, por exemplo, desde a masturbação do couro cabeludo e o orgasmo a partir da masturbação do couro cabeludo, e você vai pensando meu Deus do céu, como é que é isso? Inclusive, não sei se esses são praticados, como dizia Soutel, isso é uma teórica que não é necessariamente uma prática nesse ponto de vista específico. Bem, quando ele começa a pensar, esse outro uso do corpo, ele vai pensar esse outro uso do corpo porque ele vai entender a sexualidade como tecnologia, a sexualidade como técnica. Um pouco na esteira do que o Marcel Mous construiu na técnica corporal, ele é um antropólogo, o Marcel Mous, ele vai pensar, ele vai dizer, olha, você consegue saber se uma criança é inglesa ou árabe pela forma como essa criança se senta, porque determinadas culturas determinadas formas de existir vão produzir necessariamente determinadas técnicas corporais, determinadas formas do corpo funcionar, se mover, e determinadas formas de se relacionar com o corpo. A sexualidade, tal e qual emerge no século XIX, essa sexualidade da qual fala Foucault na história da sexualidade, o seu dispositivo da sexualidade, esse conjunto de aparatos de gestão da vida, essa sexualidade vai produzir necessariamente uma cartografia sobre o corpo. Cartografia aqui no sentido geográfico mesmo, uma divisão do corpo em partes, em zonas erógenas e zonas não erógenas, uma divisão específica do corpo que vai dizer o que serve para quê e com o que você faz o quê. Então, com a mão se faz isso, com a boca se faz aquilo e nessa divisão do corpo, determinadas partes vão ser, terão atribuídas a si uma funcionalidade sexual. Então, a gente tem, por exemplo, a sobrequodificação entre órgãos reprodutivos e órgãos sexuais, a gente tem o encerramento de determinadas partes do corpo no joelho. Ah, o que tem de erótico no joelho? Não sei. Mas, o que eu preciso me dizer, se nós pudermos redesenhar a cartografia do corpo, se nós pudermos alargar as funcionalidades que a modernidade encerra o corpo, então, vou dar um exemplo. e já recomendo o vídeo. Tem um diálogo ótimo entre a Judith Butler e a Ilma e pegou o café com a boca. Pegou a xícara com a boca para levar até a mesa. todas as pessoas olharam e se incomodaram profundamente com isso. Mas qual era um cômodo fundamental ali? Porque a boca não é um órgão dentro de uma cartografia específica do corpo feito para pegar coisas. Assim como ela não é feita para escrever, assim como ela não é feita para pintar. É como se cada um, cada órgão no corpo recebesse uma razão de ser, uma causa, sendo aristotélica aqui, uma causa final das coisas de cada um dos órgãos do corpo. E essa causa final depende, vai estabelecer a funcionalidade ou a desfuncionalidade de um corpo, a normalidade ou a anormalidade de determinadas práticas corporais. eu percebo que dizia, e se nós pudéssemos usar o corpo de outras maneiras? Quais maneiras? É uma atividade criativa. E que, às vezes, frente ao poder, se estabelecem formas as mais variadas de subversão, formas as mais variadas de uso do corpo. Porque, se o desejo é produção, ele é capaz de produzir realidades ainda não aparentes para nós. Então, eu gosto sempre de lembrar, durante a pandemia, que eu dava uma aula sobre a história da sexualidade. E, nesse curso, a gente estava lendo um livro chamado Code Imperial, da Elina Kintock, que ela faz uma série de análises, é uma antropóloga, que ela vai analisar as relações sexuais na era vitoriana e a questão do império e da domesticidade. E, ali, em algum momento, ela vai dizer assim, os fetiches, diferentes do que pensa a psicanálise, são organizados dentro de uma história social. Então, os fetiches, ou aquilo que vai ser elaborado, ou desejo, ele está também atrelado ao seu tempo. De modo que, por exemplo, a pandemia inaugurou, eu tenho colecionado relatos que eu escrevi sobre, a pandemia inaugurou uma série de desejos pandêmicos. Então, por exemplo, eu me lembro de uma aluna que deu um relato na sala, falou assim, não, eu sonho, às vezes, eu imagino, no momento de auto-intimidade, que alguém entra pela porta mascarado e transe comigo mascarado, todo mundo mascarado. Esse desejo de alguém entrando mascarado pela porta, ele só é possível dentro da pandemia. Ou talvez nas tirou em lugar de que as pessoas não são máscaras, mas, enfim, para nós, ele não estava ali no campo das coisas que nós vamos desejar. Olha, eu suavizei bastante o relato, porque, se eu fosse dizer da forma como ela disse, eu ia corar muito. Então, eu só dizia que eu ia ficar mais palatado. O desejo, então, ele é também nesse sentido uma prática social e nós respondemos produzindo formas outras de desejar e de gozar a realidade. Manifesto Contra-sexual. O segundo livro, e que é o que a gente vai trabalhar mais hoje, então, vou só mencionar e depois volto para explicar, é o texto junkie, que significa algo como viciado em testosterona. O preciado começa um processo e a forma de fazer, e aí eu acho que isso é importante, o preciado, ele tem, quando você lê o preciado, você se assusta um pouco às vezes com o jeito que ele escreve, com uma aparente nova língua, então, por exemplo, a diodotectônica, para pensar as relações protéticas entre pênis e vibrador, e isso a partir do DRB, você fica, meu Deus do céu, até uma linguagem que é mais ácida, que é provocadora, e que faz filosofia de uma maneira talvez não tão convencional. No texto junkie, isso fica muito claro, porque o preciado começa o texto junkie como um grande relato do seu consumo de testosterona. O preciado nota que as moléculas de estrogênio elas são comercializadas livremente, então, por exemplo, eu tomo bloqueadores de testosterona e tomo estrogênio. As moléculas de estrogênio e bloqueadores de testosterona compram-se livremente na farmácia, qualquer um deles, e são muitas as opções. Já a testosterona é regulada pelo Estado, é preciso que haja uma receita. O preciado se pergunta por que o Estado se importa em regular a testosterona? O que será que existe naquela molécula que precisa ser gestionado e reservado a um conjunto só de pessoas? Então, por exemplo, ainda no Brasil, os homens trans que consomem testosterona, ou eles vão comprar no mercado informal, ou eles vão precisar de uma receita médica, e o médico às vezes demora, o médico exige coisas muito loucas para conseguir para receitar as coisas. Porque tem que diagnosticar gênero, o gênero não é diagnosticável, então você imagina que está onde é que o médico tem um protocolo. Cada um tira um protocolo de um lugar diferente. E aí, bem, frente a essa pergunta, ele decidiu, então, que ele precisava responder de alguma maneira. Ele falou, ah, perfeito, vou me aplicar testosterona. E aí, ele começou a se aplicar testosterona e registrar isso, e registrar uma percepção específica do mundo, que emergia através daquele conjunto de reações. Então, ele se sentiu mais vigoroso, ele se sentiu mais sexual, se sentiu uma série de outras coisas. E aí, ele falou, bem, parece que a masculinidade, como norma de exercício do poder, pode ser democratizada do ponto de vista tecnomolecular através da testosterona. Esse estado específico que segue sendo regulado. E aí, o preciado começa, quais outras moléculas são reguladas? Quantas outras moléculas têm sido produzidas e fabricadas? E aí, eu faço um ponto. O texto de Anki vai por aí. O outro livro, eu vou voltar, não vou explicar o texto de Anki mais, porque eu vou voltar nele, porque ele é o objeto especificamente da aula e eu espero não estar tomando todo o tempo, mas eu vou conseguir. Um dia, eu estava assistindo televisão e veio uma entrevista com o Hany Heffner. O Hany Heffner é o fundador da Playboy. que criou a mansão da Playboy, que criou tudo. E o preciado fala assim, nossa, parece que essa mansão da Playboy é a Disneylândia dos adultos homens, com as coelhinhas andando e todo um modelo de vida e uma forma de ser que se produz ali a partir da mansão da Playboy como uma utopia juvenil, heterossexual. e aí o preciado se interessa então em estudar a história e o crescimento da revista Playboy. E isso culmina num livro chamado Pornotopia em que ele analisa tanto do ponto de vista arquitetônico à mansão da Playboy quanto do ponto de vista econômico. basicamente então essa é a obra do preciado e ela vive ali então dentro de uma intersecção que alguém pode dizer mas a filosofia vive ali numa intersecção entre muitas coisas como acontece com quase todo mundo que está nos estudos de gênero porque a gente as pessoas não são muito de tudo. No livro O Texto do Junkie o preciado vai desenvolver uma noção fundamental que é a noção de fármaco pornografia ou de capitalismo fármaco pornográfico. Esse capitalismo ao qual se refere o preciado ele está de certa forma ele representa de certa forma o que é o pós-pornismo e que outros autores talvez tenham chamado por outros nomes talvez talvez o Mark Fischer pense como realismo capitalista o Franco Riffle o Riffle chame de capitalismo cognitivo o neoliberalismo também é um nome você pega a obra do Foucault você tira o neoliberalismo daí mas o preciado é pensar fundamentalmente em como as técnicas de gestão da vida e aí nisso muito em diálogo com Foucault se organizam nesse capitalismo pós-fordista veja quando a gente tem o capitalismo nascente do século XIX a transição do século XIX para o século XX é o momento que a gente tem a emergência o nascimento disso que o Foucault chamou de biopolítica de uma transformação na forma como o poder opera então o poder operava de forma tanato-política distribuindo a morte matando e ele passa a funcionar regulando a vida gestionando a vida a natalidade a anatomia a medicina clínica as ciências a demografia esse conjunto de ciências emergem ali no século XIX como biopolítica talvez a mais marcante dessas ciências e quem chama atenção para isso é a Dana Haren em Mulheres de Ciência em Cibórica seja a taxonomia vocês lembram a taxonomia do Linneu que a gente acho que nela nem é valida mais tem alguns anos que ela mudou a taxonomia do Linneu que a gente aprende na escola as bactérias ficam no reino mulher as plantas no reino plantar não sei todas as formas de vida são classificadas divididas segundo um conjunto de elementos essa classificação vai dizer a Dana Haren serve a extração é uma classificação que serve a extração e as formas de controle as ciências que emergem no século XIX produzir aquelas emergências fazer um grande comitê de pessoas que falam vamos criar as ciências do mal no século XIX não o que acontece é que uma ciência de classificação tem por efeito produzir formas de exploração das coisas classificadas e as formas de exploração das coisas classificadas tem por efeito produzir mais classificação então a gente está falando de uma série de forças que em confluência vão produzir uma série de forças que em confluência vão produzir esse estado de coisas o conhecimento a epistemologia então desse capitalismo do século XIX emergente do século XIX é justamente a da classificação a da organização e da serialização ou como vai dizer o Aníbal Quirrano ele é a transformação de tudo em objeto cognoscível o capitalismo ele vai transformar através dos supostos métodos científicos positivos etc do império da razão essa forma de explorar e conhecer tudo e qualquer coisa segundo determinados métodos de forma disciplinar quando esse capitalismo se organiza no interior do fordismo nós vamos ter uma ideia de racionalização do trabalho então veja se tudo pode ser teodologicamente quanto mais classificado como conhecido é uma planta melhor ela pode ser as suas propriedades podem ser extraídas e utilizadas quanto melhor e mais racional é o trabalho melhor o trabalhador e o lucro podem ser otimizados utilizados quando a gente tem a esteira fordista alisada no começo do século XX o que vai acontecer é que se estabelece uma nova subjetividade que é a subjetividade industrial e para além dela uma forma de regular o tempo então o relógio as horas os compromissos que estão ali marcados dentro daquela daquela fábrica que não se sabe quando é dia que não se sabe quando é noite e a ideia de que o trabalho pode ser pensado como uma técnica de razão esse crescimento ou essa centralidade do modelo produtivo do capitalismo industrial e fordista vai fazer com que o conjunto da sociedade pareça funcionar tendo a esteira furdista como grande paradigma não é que toda a sociedade se transforme em indústria mas é que toda a sociedade vai pensar o modelo de esteira como sendo um modelo capaz de organizar mais eficientemente a vida ela é uma grande metáfora performativa da vida que vai criar formas de organização ao mesmo tempo em que as invoca como organizadas é o jeito de pensar até hoje sim por exemplo a educação tal qual nós conhecemos nas nossas escolas ela segue um modelo que nasce entre o século 19 e 20 na Prússia que é o modelo prussiano esse modelo prussiano é o modelo que ia ser realizado como se os estudantes passassem de uma série para outra como se fosse um rádio aí coloca um parafuso na primeira e na segunda série coloca outro parafuso na terceira série coloca uma coisa para pegar e assim até que esse estudante esteja fabricado essa ideia processual de fabricação dos sujeitos e de um processo evolutivo linear ela é por um lado a marca das grandes teorias que nascem no século 19 e ela é por outro lado a forma como a vida se organiza em geral os negócios a organização da casa tudo esse modelo parece declinar e aí essa é uma das críticas que as pessoas fazem não apreciar ele parece que suas discussões se entram sempre no mundo do capitalismo desenvolvido então o modelo industrial declina em outros lugares aqui ele não declinou aqui na verdade a gente tem um modelo rural então assim tem o eurocentrismo o nortecentrismo profundo da obra do apreciado que é preciso ter em mente e o apreciado vai dizer o modelo a riqueza produzida pelo trabalho o modelo fordista ele parece entrar em declínio no pós-guerra ele parece entrar em declínio no pós-guerra junto com grandes outras produções da modernidade ele entra em declínio no pós-guerra junto com a utopia comunista no pós-segunda guerra e depois na pós-guerra fria junto com a utopia comunista junto com a utopia liberal tanto é que a utopia neoliberal é a não utopia que é a existência da história é o looping eterno do final inaugura um novo modelo de negócio e o pensamento vai dizer tem algumas alguns marcos importantes para nós ali dos anos mais ou menos dos anos 50 quais são esses marcos importantes dos anos 50 superiá que me dão eu vou ler um trecho uma citação tá bom quanto tempo eu tenho os dois são o Rafael né Rafa o outro o Rafael o outro é Rafa tem uma hora aí pelo menos estamos tranquilos tem uma hora ainda tá bom o preciado diz na página 327 do manifesto do texto de outros as mudanças do capitalismo a que vamos testemunhar se caracteriza são não só pela transformação do sexo do gênero da sexualidade da identidade sexual e do prazer em objetos de gestão política da vida mas também pelo fato de que essa gestão em si mesma será levada adiante por meio das novas dinâmicas do tecnocapitalismo avançado da mídia global das biotecnologias vejam só o que precisava eu ia dizer a gente chega até os anos 50 com uma transformação que é a emergência de novas tecnologias novas tecnologias que implicam necessariamente em novas práticas novos usos e em uma nova corporalidade quais são essas novas tecnologias quais são essas tecnologias que emergem aqui a primeira delas é a pílula a pílula anticoncepcional que pela primeira vez na história da sexualidade humana vai separar sexo e reprodução porque olha o sexo heterossexual estava sempre assombrado pelo fantasma reprodutivo que será uma invenção da pílula apagada lugar a invenção da indústria pornô nos anos 70 nos anos 70 é que é lançado o primeiro blockbuster pornográfico da história que é o Garganta Profunda o Estado vai até dizer assim democratizou-se a técnica da filação porque pela primeira vez todo mundo poderia assistir e descobrir como se faz em seguida a primeira a construção de membros de próteses corporais para veteranos de guerra o corpo passa a poder ser substituído por uma prótese especificamente a reprodução passa a poder ser contida por uma molécula e a imaginação sexual é atravessada pela representação pornográfica há um conjunto de tecnologias sexopolíticas e de transformação corporal que emergem como resultado do segundo o segundo o segundo o segundo eu vou dizer o seguinte as técnicas necropolíticas da guerra progressivamente se tornarão biopolíticas para produção e controle de subjetividades sexuais pensemos simplesmente que o período entre o começo da segunda guerra mundial e os primeiros anos da guerra fria constitui um período sem precedente da visibilidade das mulheres assim como a emergência e as formas de reivindicação da homossexualidade de outros sujeitos sexualmente desejantes assim como a revolução liripe dos anos 60 parece que a sexualidade ganha espaço político e ganhando espaço político é confrontada a todo momento por um lado por novas tecnologias tecnologias reproductivas e outras e confrontada por outro lado com a força conservadora durante o século XX a invenção da noção bioquímica do hormônio e o desenvolvimento farmacêutico de moléculas sintéticas para uso comercial modificaram radicalmente as noções arraigadas de identidades sexuais tradicionais patológicas então se a gente pensa e aí o que o presidente vai dizer esse capitalismo farmacopornográfico pós-furdista ele é marcado pela radicalização das formas de gestão da vida pela radicalização biopolítica essa radicalização biopolítica se expressa necessariamente na gestão molecular da vida uma coisa simples por exemplo eu estava morrendo de dor de cabeça antes da aula o que eu fiz olhei minha HV que tem diversos remédios e peguei o remédio para dor de cabeça que vai permitir que o limite da minha cabeça que estava doendo já porque eu trabalhei fiz várias outras coisas o dia inteiro seja estendido o corpo ele é reconstituído assim como o conjunto da nossa subjetividade através das intensas formas de gestão molecular precisava nos transformamos em sujeitos ritalina sujeitos prosac sujeitos anador sujeitos de floxetina e assim por diante essa intensa medicalização ela vai se transformar em um modelo de negócio o que o preciado vai dizer é fármaco pornográfico é fármaco não é porque nós gerimos a indústria farmacêutica é maior ou gere tudo não é porque a indústria farmacêutica é um modelo de negócio por exemplo eu gosto sempre de lembrar disso eu escrevi sobre que foi a transformação corporal masculina no governo lula vocês podem pensar que não mas vejam que loucura o governo lula democratizou por conta de acesso a crédito as academias de periferia as academias de musculação de periferia permitindo que as pessoas da periferia acessassem o corpo que era antes o corpo distintivo da classe média o corpo do boy gostoso da televisão esse corpo passou a poder ser acessado nas periferias e junto com ele todo um mercado de técnicas corporais e todo um mercado de suplementos e termogênicos termogênicos para emagrecer e suplementos para ganhar massa e a gente tem justamente a produção incessante de moléculas para transformação de todo tipo entre outras coisas por isso que a transexualidade é um fenômeno interessante desse ponto de vista porque a transexualidade é talvez uma das formas mais explícitas de transformação corporal ou de contestação da natureza sempre digo gente eu não gosto da natureza se eu gostasse não não podia ser eu e essa forma esse corpo transexual de alguma maneira ele se apropria de tecnologias de gestão corporal para transformar o próprio corpo né gente você lembra antes do governo Lula eu tenho 31 anos antes do governo Lula eu lembro que as pessoas do meu bairro puxavam o ferro elas tinham um negócio de madeira com duas latas de leite fininho com cimento dentro para fazer exercício porque a academia era uma coisa da classe média a academia não era uma coisa das periferias né você tem uma democratização de um modelo corporal que vai produzir uma estética que vai produzir uma forma específica de desejo que vai produzir dietas e outras e outro tipo de pressão sobre esse corpo trabalhador que antes não existiu bem o sujeito o April tem exatamente vocês sabem que um dia eu debati com o Eduardo Bolsonaro no interior do Ceará em Baturité e ele voltou em República sobre escola sem partido essa primeira cidade do país a aprovar escola sem partido não aprovou na época eu trabalhava na Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado e fui para lá para debater com ele chegando lá eles falavam olha a doutrinação das escolas etc quando eu fui fazer minha fala eu falei gente porque todos assim tinha metade do plenário eram seguidores dele e eram caras assim gostosos malhados de vidas eu falei gente onde é que vieram esses caras eu falei gente vocês deviam lutar contra a doutrinação da smart fit porque certamente tem uma doutrinação rolando aí nesses espaços de musculação só pode ser porque porque efetivamente tecnologias corporais produzem formas de sociabilidade corporal e intercâmbio de técnicas a gente está falando justamente de uma rede tecnoviva de uma rede tecnoviva de trocas e de técnicas corporais e de gestão molecular desse corpo também os desvios serão apropriados ou reapropriados nessa era farmacopornográfica só um minuto gente que eu tenho que para a próxima citação que eu separei quando nós pensamos nessa gestão molecular da vida aqui molecular tem sentido químico mesmo não é molecular no sentido de leogiano se vocês pegarem no sentido de leogiano vai ficar não faz sentido nenhum é molecular no sentido químico mesmo no sentido bioquímico de uma gestão química da vida de substância química e de um acesso cada vez maior a esse conjunto de substâncias e da produção e dos efeitos dessas substâncias produzindo formas de consumo de desejo e formas de novos modos de subjetivação por exemplo o uso do Viagra entre meninos que não tem potência sexual é muito comum entre jovens o uso de Viagra para o aumento da potência sexual essa tecnologia não foi produzida para esse corpo mas essas tecnologias bioquímicas elas são apropriadas para outros usos outros usos que vão implicar necessariamente em formas de excitação e frustração novas e maiores a gente está falando justamente de um fluxo de substâncias que é intenso nós estamos falando de economias que se organizam em torno desse fluxo de substâncias então por exemplo a política sobre drogas da guerra às drogas é uma política de substâncias as políticas de comunidades terapêuticas para dependentes químicos que são paradigma da remanicomialização da vida estão associadas à produção química e bioquímica e à circulação de determinadas moléculas nós respondemos a essa circulação nós respondemos a essa circulação e os estados produzidos bioquimicamente por determinadas formas de moléculas passam a mediar um conjunto de relações nas nossas vidas por exemplo eu tenho muitos amigos que só conseguem dar em cima de alguém numa festa e se beber esse estado só pode ser produzido dessa maneira de modo que nós vamos produzir é só ser um menino se o cara é heterossexual vai numa festa ele precisa ficar com alguém se ele precisa ficar com alguém e só consegue ficar com alguém e se beber ele precisa beber porque se ele não beber e não ficar com ninguém o seu estatuto de masculinidade se põe a perder então desencadeia em que o uso ou consumo e a circulação de determinadas moléculas funcionam como uma prótese molecular uma prótese nós compomos nós entramos numa composição com aquilo e aquilo é uma prótese que vai estender de alguma forma o corpo ou essa ideia de natureza de modo que nós nos constituímos no capitalismo farmacopornográfico como organismos tecnovivos só um minuto essa utopia da gestão corporal da gestão molecular da vida ela tem sido produzida para a gente há muito tempo a ideia de um medicamento que possa resolver a cura dessa ou daquela ou daquela daquela doença ou mesmo a ideia de substâncias que possam potencializar o meu corpo aqueles experimentos com super soldados durante a guerra fria que é dali por exemplo que vai se sintetizar a primeira molécula de testosterona a testosterona não é usada a princípio na produção de super soldados é a primeira quando essa molécula é separada produzida pela primeira vez e ela passa a ser comercializada depois as tecnologias de cirurgia plástica as tecnologias de cirurgia plástica de silicone e esse conjunto de coisas que todas elas uma vez eu saí eu saí com um rapaz gente olha eu sou da teoria clínica então eu claro que vou fazer filósofo falando da vida não espere de mim que seja sensunda uma vez eu saí com um rapaz eu falei assim vou por silicone e tal ai ai não gosto não fica natural eu olhei pra ele eu falei assim mas esse seu corpo você tomou em proteína você é malha nada disso é natural ou vai dizer que você ficou assim correndo no meio da floresta é porque não faz o melhor sentido porque efetivamente nenhum corpo ou na era do capitalismo farmacopornográfico nenhum corpo pode ser tomado como natural mas como resultado de um conjunto de composições e de encontros que podem potencializar ou despotencializar esse corpo podem aumentar a sua capacidade de agir ou reduzir e aí o preciado vai dizer o seguinte somos confrontados com um novo tipo de capitalismo quente psicotrópico e panque essas transformações recentes impõem um conjunto de dispositivos microprotéticos de controle da subjetividade por meio de novos protocolos técnicos biomoleculares e multimídia essa é simples gente quantos de vocês assistem a SNR para dormir eu sei que eu fico apavorada com aqueles sons mas tem gente que gosta e tem gente que de alguma maneira usa nós temos produzido uma circulação de produtos de imagens de moléculas de substâncias e de tecnologias de produção de estados corporais específicos incessantemente incessantemente nossa economia mundial depende da produção e circulação interconectada de centenas de toneladas de esteroides sintéticos e órgãos fluidos e células tecno-sangue tecno-esperma tecno-óvio tecnicamente modificados depende da difusão global de influxo de imagens pornográficas depende da elaboração distribuição de novas variedades de psicotrópicos sintéticos legais e ilegais bromazepam ketamina viagra speed cristal prosac êxtase pomper heroína depende do fluxo de sinais e circuitos digitais de informação depende de que todo o planeta se renda a uma forma de arquitetura urbana em que mega cidades miseráveis convivem com alta concentração de capital sexual veja só a parte das moléculas vocês entenderam o capitalismo molecular etc e aí essa é a parte de fármaco de farmacose do fármaco pornográfico o que é a parte do pornográfico lá estudando a playboy o pessoal vai perceber que a playboy inaugura algo que nunca havia acontecido antes que é a circulação então a playboy reconstruiu uma rede de cassinos dos cassinos da playboy ela vai vender a revista ela vai vender imagens da revista mas o que está sendo comercializado ali fundamentalmente é prazer o que está sendo comercializado ali é um fluxo em que o que é produzido da impulsão da playboy eu preciso também dizer são formas de dissipação o produto é a excitação é a excitação e a circulação dessas formas de excitação e para além disso a produção a produção da do desejo por aquela forma específica por aquele modo específico de vida então quando por exemplo o policiado vai dizer que a coelhinha da playboy se transforma em modelo de desejo dos homens e essa pornografia ela vai a playboy vai operar em algo que a pornografia nunca vi consigo antes que é borrar as fronteiras entre público e privado porque porque a playboy ela pode ser comprada na banca e levada para casa e ela é o segredo por todos conhecidos mas por ninguém revelado porque o segredo é parte da experiência de excitação que perpassa essa pornografia de modo que o policiado vai dizer também é a indústria pornográfica o modo de organização do consumo no sentido de que toda indústria em última todo mercado em última análise desejará-se como pornográfico mas não vai querer ter os ônus desse pornográfico mas vai querer produzir tanto desejo das pessoas quanto pornografia é capaz de produzir tanto desejo e tanta vontade de consumir quanto a pornografia parece produzir vou cito esses são só alguns indicadores do surgimento de um regime pós-industrial global e midiático que a partir de agora eu chamarei fármaco pornográfico o termo se refere aos processos de governo biomolecular fármaco e semiótico técnico da subjetividade sexual dos quais a pílula e a playboy são dois resultados paradigmáticos então o que o que o pensado estou pensando é nós temos uma circulação intensa de imagens que orbitam entre a produção de excitação e frustração eu gosto de lembrar por exemplo vocês já receberam algum vídeo horrível no whatsapp alguma coisa assim tipo gente morta gente funcionada crimes que aconteceram as pessoas enviam as pessoas enviam há uma velocidade na circulação dessas imagens e há uma velocidade na expressão de choque que elas podem produzir em nós mas imediatamente esse choque vem o seguinte e o seguinte no interior da sociedade de fármaco pornográfico mais ou menos excitáveis porque nos tornamos mais entorpecidos vou dar um exemplo uma vez eu lembro uma vez quando eu fiz cursinho um coordenador de cursinho dizia assim eu estudei em colégio de terno em Minas Gerais e lá não só tinha outro mas tinha uma cozinheira que era já uma senhora de 60 anos que quando a gente já estava lá com mais de um ano sem nunca ter visto uma mulher o joelho daquela cozinheira era excitante para nós então os meninos se juntavam para ver o joelho da cozinheira durante muito tempo quando a gente vê novelas filmes e livros de época veram um pedaço do poço um pedaço do joelho produzir excitação hoje hoje a gente olha para um joelho é um joelho é uma coisa tão trivial quanto um medo porque o que se modifica é a nossa exposição a esses regimes de excitação ora quanto menos nós éramos expostos a uma corporalidade nua mais capazes de nos excitarmos com o corpo do outro nós éramos de modo que quanto mais avançadas as sociedades mais formas de excitação precisam ser produzidas é um exemplo você vai a Berlim quando você está em Berlim você olha ali você fala gente quantos dias essa cidade faz aí você vai numa cidade do interior as pessoas fazem menos de hoje se você vai em São Paulo fazem mais parece haver uma economia da frustração e da excitação uma economia política da excitação esse fluxo de imagens ele vai produzir uma nova subjetividade sexual mas também uma nova subjetividade corporal por exemplo a gente tem no Brasil eu gosto de lembrar se a pornografia vai ser uma grande metáfora de como vão funcionar os negócios significa que de alguma forma o conjunto de relações comerciais de relações de toda a ordem na nossa sociedade vão ser de alguma forma mediadas pela circulação de imagens excitatórias pelo fluxo sexo-semiótico de imagens esse fluxo sexo-semiótico de imagens ele é justamente o aspecto pornográfico da economia do capitalismo farmacopornográfico esse aspecto pornográfico do capitalismo vai se realizar quando por exemplo nós somos submetidos o tempo inteiro a formas de situação vocês já olharam o tiktok e as dancinhas do tiktok aquilo não é outra coisa se não pornografia e olha pornografia sem nenhum julgamento viu gente assim eu inclusive sou uma pessoa a favor da pornografia etc quando eu digo aquilo ali é pornografia nós estamos falando justamente do que aquelas imagens produzem corporalidade produzem excitação produzem desejo e incitam o desejo incitam a velocidade também também essa aula essa aula das redes sociais e todo esse tenso fluxo de imagens fazem parte da forma de funcionar nesse capitalismo sexo semiótico eu gosto de citar um exemplo tem um youtuber brasileiro marxista que ele vende livros ele é assim ele é super maravilhoso bonito e aí ele com o livro assim na mão e eu chamava o pau parece o peito sabe e eu estava ali falei gente eu não sei se eu estou olhando para o livro do marx que eu nem sou muito fã se eu estou olhando para o youtube mas o apelo ao desejo o apelo a capacidade de gozo que está ali atrelada ao conjunto de coisas que nós produzimos trocamos e mercantilizamos a sub a vou cito gente eu não vou dizer o nome tá porque não vou dizer o nome não posso dizer o nome porque né é uma questão de ética mas eu acho que só tem desse tipo assim eu espero a sociedade contemporânea é habitada por subjetividades toxopornográficas que se definem pela substância ou substâncias que abastece seu metabolismo pelas próteses cibernéticas e vários tipos de desejo farmacopornográficos que orientam as ações de sujeitos e por meio dos quais eles se transformam em agentes assim falaremos de sujeitos prosapes sujeitos canábis sujeitos cocaína sujeitos álcool sujeitos ritalina sujeitos cortisona sujeitos silicone sujeitos heterovaginais sujeitos dupla penetração sujeitos viagra sujeitos dinheiro esse conjunto de técnicas ela enchecou conosco de tal modo que nós nos tornamos também vetores de sua vetores quantas vezes vocês não já recomendaram algumas substâncias que consumiam pra alguém nossa eu tomei um remédio que acabou com a limite toma você também eu vi um programa eu fiz tal coisa eu fiz tal coisa eu fiz tal coisa nós nos tornamos agentes no interior dessa rede tecnoviva de fluxos que nos atravessa mas que também nos constitui como tal travou gente? travando um pouquinho mas o áudio está vindo bem deu só uma paradinha até agora mas acho que devemos seguir a grande questão que surgiu se a gente tem capitalismo baseado no fluxo de substâncias e no fluxo de imagens e numa economia de excitação e frustração como é que esse capitalismo vai qual seria o centro dessa expropriação capitalista o preciado vai dizer a noção de força de trabalho parece não nos servir mais não se trata mais da expropriação da exploração da força de trabalho o núcleo que permite o funcionamento disso que vamos pensar como capitalismo mas a potência gaudente a potência gaudente que é o termo que o preciado vai utilizar para pensar aquilo que o capitalismo farmacopornográfico extrai de nós e esse é o risco em um prefácio que ele fez no livro da Shuri Holmick o preciado vai dizer que alguns teóricos do capitalismo pensavam que o limite do capitalismo seria a exploração da natureza ele vai dizer não é a extração da nossa capacidade de excitação é a extração da nossa força vital da capacidade de desejar quaisquer coisas e vamos para a potência gaudente tudo bem até aqui gente eu estou sendo prolíquia eu sei era para eu estar em Lucas é porque assim realmente é muita coisa quando nós e eu acho que isso tem a ver muito eu acho que isso é importante então por exemplo para a gente fazer discussões sobre o futuro quando o marxista discute o realismo capitalista por exemplo ele está discutindo esferas da insurreição Camila quando o marxista discute o realismo capitalista o que seria esse realismo capitalista que é essa incapacidade de pensar de desejar o futuro essa destituição da vontade de existir quando a gente pensa no aumento da depressão na mentalização da depressão numa incapacidade geral de pensar o futuro por exemplo na política brasileira a gente tem a direita que está pensando vamos voltar para a estrutura a gente tem a esquerda que vamos voltar para 10 anos atrás ninguém quer pensar o futuro é como se de alguma forma nós estivéssemos atravessados por uma profunda deserotização deserotização da vida atravessados por um profundo cansaço existencial um esgotamento um esgotamento que parece que nada mais vai acontecer que tudo que pode acontecer é uma repetição eterna do que já acontece e eu digo isso porque de alguma forma talvez meu áudio é esferas da insurreição o livro que eu citei meu áudio está falhando muito gente não não segui acho que está para seguir não tá bom então precisava ele pensar ora é justamente essa capacidade de citação que nos tem sido extraída ele vai dizer é preciso então mobilizar um conceito novo em diálogo com a noção espinoza espinozista de poder de agir e força de força de existir o poder de agir e a força de existir é que ele vai cunhar a ideia de potência e a gaudente pensando aqui e aí tem todo um problema de tradução porque ele quis dizer potência e aí traduzido para inglês como potência como power que deu que ficou aí tem gente que tem coisa que chegou no Brasil como poder e não potência não é então por isso é potência e gaudente pensando se a gente pensar em três dimensões a gente tem a dimensão do poder da potência e da possibilidade o poder potência e possibilidade que é um pouco o que o bicho discute na futurabilidade com tanta partida do espinoza a definição que o preciado dá para a potência e a gaudente para compreender para compreender como e por que a sexualidade e o corpo excitado e rompem no coração da ação política e se tornam objetos de uma minuciosa gestão estatal industrial no fim do século XIX precisamos elaborar inicialmente um novo conceito filosófico definindo a noção de potência e gaudente ou força orgásmica como a potência presencial ou virtual de excitação total de um corpo essa potência é uma capacidade indeterminada não tem gênero não é feminina nem masculina nem humana nem animal nem viva nem inanimada sua orientação não se dirige ao feminino nem ao masculino nem conhece diferenças ou fronteiras entre heterossexualidade e homossexualidade ou entre objeto e sujeito essa potência também não sabe a diferença entre ser excitado excitar ou excitar-se com essa potência não privilegia um órgão sobre o outro de modo que o pênis não possui mais força orgásmica da vagina do que o órgão do que o dedo do pé a força orgásmica é a soma da potencialidade de excitação inerente a cada molécula material a questão a potência gaudente vem dizer preciado ela está ou força orgásmica ela está no fundo ali da força de trabalho e a capacidade de fazer de realizar é a capacidade de excitação ou seja de alguma forma de excitação de movimento de encontro que o corpo possui qualquer corpo possui e que ela não é masculina ou feminina ela não está contida pelas inscrições prévias do poder ao contrário a sua manifestação dessa potência e será inscrita nas formas do poder de modo que por exemplo as formas de gozo são sempre regidas por determinada cartografia as formas de felicidade de excitação também e essa felicidade de excitação também não diz respeito apenas aos estados de juizance é gozo gozo as estados de gozo juizance fica melhor é melhor que gozo porque gozo fica ruim juizance acho que juizance fruição acho que tá bom juizance ela tem a ver com essa juizance que tem a ver com inclusive com o afeto que não é que não é positivo a excitação que não é positiva um exemplo de excitação não positiva uma vez escrevia uma peça de teatro chamava histórias compartilhadas um menino foi assistir com a avó mandou um e-mail pra mim falou assim minha avó não fala mais comigo porque era uma festa era uma peça que tinha filme pornográfico gente sangrava no Cristo só que ele achou que era uma peça sobre histórias que se contava histórias da vida delas ele falou minha avó não fala mais comigo porque eu assisti eu levei ela pra assistir sua peça e ela ficou horrorizada ótimo juizance juizance ele saiu dali e sentiu alguma coisa tão forte mas algo algo aconteceu a capacidade de fazer algo acontecer a capacidade de realizar é o que é consumido no capitalismo fármaco pornográfico e a excitação é o consumo total da nossa capacidade de excitação o consumo da capacidade de excitação nos leva a dificuldade de experimentar quaisquer coisas eu gosto sempre de lembrar por exemplo o imperativo da felicidade no capitalismo neoliberal e no fármaco pornográfico goze curta deseja consuma esse imperativo da felicidade ele faz com que a gente não possa experimentar estados de tristeza nunca então pensem na vida de vocês quantas vezes vocês não veem alguém assim a pessoa está quieta introspectiva você já chega lá e fala assim oh meu bem porque fica triste não você é tão bonito sorrindo ou vai lá já tirar o estado de tristeza como se aquele estado não pudesse ser experimentado olha a incapacidade de experimentar os estados de tristeza produz incapacidade de experimentar os estados de alegria porque você conhece a alegria pela diferença com a tristeza quanto menos você é capaz de experimentar a tristeza como uma experiência insistencial menos capaz de gozar da felicidade você se torna porque você se torna muito mais inerte esse regime de excitação o tempo inteiro ele vai recogindo ele vai produzindo mais e mais fluxo então por exemplo as músicas eu gosto de lembrar disso quando você pega músicas dos anos 90 e 2000 você vai ver que as músicas duravam assim 3 minutos 4 minutos quanto era dos anos 80 até mais ainda olha hoje você olha um clipe uma música ela tem 1 minuto e 30 quando agora quando ela não está quantificada para o toque esse fluxo de imagens ele vai produzindo também em nós uma noção de tempo e todos nós somos afetados por isso nós aceleramos o áudio das pessoas no WhatsApp nós assistimos o vídeo no YouTube em 2,5 nós assistimos o Netflix em 2 e 2 vezes porque nós precisamos que as imagens circulem intensamente eu assistia esse tempo uma série de época e fiquei pensando nossa gente como será esse foi um filme foi um filme o Jovem Rainha Vitória e ela mandava uma carta para o marido dela para o príncipe Albert e ele escreveu uma resposta e falei gente como deve você esperar o tempo de uma carta para ter notícia das pessoas porque hoje nós temos uma necessidade assustadora de respostas no WhatsApp porque nós vivemos sempre essa talvez seja a grande a grande o grande efeito dessa gestão pornográfica da vida é que nós vivemos sempre a beira do colapso se eu não falar com o fulano agora algo vai acontecer se fulano não me respondeu algo aconteceu se eu não chegar se eu não se eu não for nesse lugar algo vai é como se se nós tomássemos um tempo algo ruim aconteceria então nós precisamos sempre e nos enredamos nessa esse processo de distração da potência galvente o que preciado cito preciado o que caracteriza eu juro que estou acabando já viu gente o que caracteriza a potência galvente não é apenas a grande impermanente maleabilidade mas também e sobretudo a impossibilidade de ser possuída ou armazenada a potência galvente como fundamento energético do fármaco pornismo não se deixa materializar ou transformar em propriedade privada não só consigo possuir não só não consigo possuir ou reter a potência galvente de outrem como também não consigo possuir ou reter aquela que aparece como minha a potência galvente existe unicamente como um evento como uma relação uma prática ou um processo evolucionário veja a potência galvente existe como uma relação e uma relação que só pode acontecer quando acontece a situação só acontece quando acontece e ela não pode ser capturada então qual seria a forma de capturar aquilo que não pode ser capturado se não como experiência efêmera efetar essa experiência para que ela suceda inúmeras vezes uma após a outra uma após a outra uma após a outra eu tenho um exemplo disso que era por exemplo quando na minha vida comer uma pizza era um evento era um evento mas assim era um domingo dia da pizza pedia pizza mas agora é um dia de comer alguma coisa diferente fora agora como eu trabalho muito acaba a minha vida é pedir a infância de modo que eu consigo eu olho ali e falo assim tudo aquilo em algum momento da minha vida foi nossa isso era uma coisa diferente vou comer fora super incrível mas agora é apenas uma repetição de coisas especiais que de tão repetidas que são já não são mais especiais isso tem a ver com essa excitação a todo momento do corpo na farmacornografia só um minuto no circuito em que a excitação é tecnológica produzida não há corpos vivos nem mortos mas presentes ou ausentes presenciais ou virtuais eu tenho dois exemplos disso o Klaus Rio acho que ele era um DJ de São Paulo que faleceu mas que pousou na G Magazine depois do falecimento dele os excessos da G Magazine aumentaram eu falei bem este corpo que foi se autografado lá nos anos 90 na G Magazine que agora faleceu segue sendo um afeto massurbatório para outras pessoas porque efetivamente não se trata daquele corpo estar vivo ou morto mas se trata daquele corpo estar presente tempo foi no sul não me lembro o professor faleceu mas tinha deixado a aula gravada a videoaula na pandemia e a universidade colocou a videoaula nunca sendo a aula do professor e manteve a aula do professor e ele deu a videoaula morto porque não se trata de um corpo vivo ou de um corpo morto as noções de vida e de morte talvez não nos caem mais nós estamos falando justamente de corpos que podem estar presentes ou ausentes e de fluxos de circulação de imagens o que inclusive a corporalidade é desvirtualizada ela é desmaterializada e desvirtualizada isso inclui por exemplo nossos afetos nossas formas românticas de se relacionar sei lá quantas vezes vocês sei lá não entraram num aplicativo de pegação e só ficaram conversando com as pessoas e depois não queria encontrar ninguém porque era só o prazer entrar naquele aplicativo mais do que o prazer a necessidade do estímulo do aplicativo e nada interrompe esses fluxos uma vez eu entrei de madrugada no Badu estava sem sonho entrei no Badu de madrugada mas eu entrei pra quê? não foi pra pegação porque eu não tenho preguiça mas eu comecei assim eu mandava pro pessoal me conta uma história da sua vida que se for legal então eu escrevo ela em forma de crônica mandei pra um monte de gente e as pessoas diziam assim gente que achou maluca outro fala assim serve uma história pornô eu falei se você tiver uma história pornô na sua vida tudo bem mas a maior parte das pessoas dizia eu não tenho uma história eu falei então conta a história de um dia que uma maluca te abaludou no Badu pra perguntar se você queria que ela escreve essa história porque a nossa capacidade de perceber a nossa vida como viva como interessante também caiu por terra não é a nossa vida que pode ser contada não são os nossos desejos que podem ser desejados as imagens cito as imagens os vírus os programas de computação os fluidos tecno-orgânicos os internautas as vozes que respondem as linhas de sexo as drogas e os animais mortos-vivos de laboratório em que essas substâncias são testadas os embriões congelados as células-mães as moléculas de alcaloides altivos não apresentam na economia global um valor enquanto vivos ou mortos mas apenas enquanto integráveis ou não na bioeletrônica da excitação global então a gente a gente constrói uma economia da excitação global marcada pela gestão molecular da vida e pela gestão pornográfica que tem a ver com a circulação de imagens desse fluxo de imagens agora para concluir só um minuto há uma relação entre excitar e controlar porque a excitação faz com que você caminhe como ela você estabelece com aquilo que é excitante uma relação de cooperação que o prestado chama de cooperação masturbatória cito a indústria farmacêutica e a indústria audiovisual são os dois pilares sobre os quais se apoia o biocapitalismo contemporâneo dois tentáculos de um gigantesco e viscoso circuito integrado o programa farmacêutico pornô da segunda metade do século XX é controlar a sexualidade dos corpos codificados como mulheres e se causar a estipulação dos corpos codificados como homens a pílula o Proac e o Viagra são para a indústria farmacêutica o que a pornografia com sua gramática de poquetes penetrações e com shots é para a indústria cultural o prêmio acumulado do biocapitalismo pós-industrial vejam nós estamos falando então da fabricação de uma certa subjetividade de formas de excitação que vão ser elas também submetidas a divisões disciplinárias e formas disciplinárias de regulação com isso pensando então que a gente vive na farmacopornografia espero que a minha aula tenha sido excitante enquanto ela pode ser porque trata-se também um pouco disso e acho que é importante se trata-se de fazer um juízo sobre o capitalismo farmacopornográfico o que precisava estar fazendo é assim que funciona e a questão é como nós podemos nos apropriarmos desses funcionamentos mais do que meu Deus precisa acabar a pornografia não precisa acabar não precisa acabar o fluxo de imagens a questão é como é que esse fluxo de imagens que serve a extração da nossa potência galvente da nossa capacidade desejada e como é que isso pode ser reapropriado para produzir outras formas de justiça que eu acho que é o binômio de justiça e puissância é fruir e puxar pronto e Obrigado.